Tudo bem? Se você está interessado em como compartilhar conhecimento, pode transformar sua carreira, pode melhorar sua carreira, esse vídeo é para você. Meu nome é Elder, eu trabalho na Oracle como evangelista de Cloud Computing ou Developer Advocating, da forma que você preferir. E tem um assunto muito importante em termos de carreira, em termos de evolução de carreira, que é compartilhar conhecimento. E às vezes a gente acha que a gente não tem conhecimento suficiente para compartilhar, eu sei muito pouco, ou o que eu sei não é interessante para esse público específico. Mas eu quero te falar o seguinte, qualquer coisa que você saiba, você pode compartilhar, seja com seus colegas do trabalho, seja escrevendo um blog, seja gravando um vídeo. E eu posso falar, especialmente na minha carreira, o quanto isso transformou a minha carreira. Atualmente que eu comecei a compartilhar conhecimentos específicos, isso começou a gerar em torno da minha carreira algo significante, algo que fazia diferença. Ao ponto que eu vim trabalhar na Oracle, ao ponto que eu fui convidado, inclusive, para escrever um livro. Então às vezes a pessoa fala, como é que eu escrevo um livro? Comece a compartilhar conhecimento. Mesmo que você não seja convidado, você queira escrever um livro por sua própria iniciativa, ainda assim você precisa de um conhecimento compartilhado através daquele conteúdo. É a única coisa que eu diria que realmente garante que vai transformar a sua carreira. Porque realmente isso começa a gerar resultados práticos na sua carreira. E você beneficia outros, e os outros também começam a ver em você uma referência no mercado. Então é isso, compartilha conhecimento, não importa o quanto seja, mas comece a fazer isso hoje. Então se você está aí procurando uma oportunidade de compartilhar conhecimento, o TDC é um dos melhores lugares que eu conheço. O TDC mudou a minha carreira, a minha primeira palestra profissional foi no TDC. Então você pode aí se inscrever para ser voluntário, se inscrever para ser palestrante, se inscrever para ser coordenador. Tem ateliagem arquitetura Java, tem ateliagem Java, enfim, tem várias trilhas aí interessantes. Então vem para o TDC que é um lugar muito bacana para você começar a compartilhar conhecimento ou continuar com o que já está compartilhando.